E aí, tudo bem pessoal? Eu sou o Jefferson, editor do canal Vitórios Patch. Sejam todos bem-vindos a um novo vídeo. Hoje no canal nós vamos fazer a caça exercitar. Bora ver o vídeo juntos? Se você gostar do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo aí, pra todo mundo ficar sabendo dos vídeos novos do canal. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo, tamo junto! Amor, dá um sorriso pra câmera, né? Só um besta. Agora faz o esqueminha aí, esquematizado dos esquemas. Gente, é complicado isso daqui, não vai. Vai sim, você consegue. Respira. Faz a... Pára, amor! Esperando, gente, cara. Amor, não esquece, tem que fazer o rárum. Oi! Faz o joelho. É. Faz o joelho. Ok. Ok. Deixa a mão mais separada, amor. Mudou. Mudou, amor. É, isso é fácil de fazer, amor. Padeceu, amor. Não dá. Vai, amor, nem começou direito. Não dá, não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Vai, amor. Vai, amor. Gente, olha ela. Mariano, gente. Faz parte na barriga. Não prende a respiração. Hum? Não prende a respiração. Solta ela. Respira. Aí, gente, ela vai começar a fazer isso agora, todos os dias. Sincroniza, amor. Ah, tá. Sincroniza, amor. Ai, não. Eu encontrei. Trocou, trocou. Eu não tô conseguindo me esticar. Trocou, amor. Ai, isso é chato. Esse é chato de fazer, gente. Gente, não dá, não. Não dá, sim. Não dá, não. Mas aí, eu não consigo. Camille, você consegue. Gente, não dá. Eu vou ficar sem força. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a intenção desse negócio. Mudou o treinamento agora. Olha lá. Não tem espaço. Ah, é verdade. Não é exato. Eu sou muito alta. Oi, olha o equilíbrio. Tem que manter o equilíbrio, amor. Vai. Olha, ele tá bem, né? Olha, esse é legal de fazer, vai. Peraí. Vai que eu tenho que estar passando. Ela começa a cantar na metade do tempo. Amor, mantém o equilíbrio das costas. Coloca a mão na cintura. Que isso. Acabou. Ah, esse eu consigo fazer. Esse é de boa. Aqui, deixa eu fazer. Parece uma cara eréica. Esse aí é só pular. Pula e vim. Segura, segura. Pronto. Cadê o alongamento disso tudo antes? Não, vai ser depois. Vai ser depois. Bem-vindo aqui. Ela me fez passar. Com o joelho, amor. Quando você subir, você solta o ar. Sobe, sobe. Oi? Prende o ar. Quando você estiver subindo, você solta o ar. Não importa, tem ideia. Eu vou respirar, né? Pronto. Agora vai fazer. Tá sobando como o calcanhar. Tem que tocar o calcanhar. Nossa. Puxou. Puxou. Tá. Então tá dando certo. A cintura, né? É aqui. É. Mudou, mudou. Aí esse é chato. Tô bem. Conseguiu melhor que eu agora. Cansou? Pessoal, esse vai ser o novo treinamento da K-Fitness. Só tô fazendo porque eu tô te escolher bonito. Sem graça. Não gostei. E agora vai ter que fazer o esquema do outro lado. Deixa. Deixa. Que eu não vou ter o português. Deixa reto. Vai equilibrando. Respira. Eu tento respirar Não esquece de respirar Aconteceu comigo também Se não a senhora a gente já fez calor Mudou já Ah não Vai Eu fiz isso Isso não é normal Eu fiz Eu fiz, mas bem cansado Meu braço estava estendendo Calma amor, botei aqui de pé E a bunda levantada Amor, calma Você tem que equilibrar Mudou já Pronto Vai, finge que está pegando dinheiro no chão Vai É meu É meu É meu Isso amor, vai Você consegue Ah não produção Olha lá amor, finge que está nadando Isso amor, finge que está nadando Isso amor, finge que está nadando Fica um tempo que você puder Levanta os braços mais Respira Gente, Camille Fitness Eu quero exercícios para a bunda Não tem problema Não tem problema, parece que eu quero Depois manda para mim no ato Só descansa Duas horas depois Ah, isso é da hora de fazer Vai devagar amor, que você tem os olhos do lado ainda Não tem problema Você não tem equilíbrio amor É lógico, eu sou sedentária Vai amor, já está acabando já Agachamento agora Agachamento você mancha amor Eita Eita Vamos, vamos Wow É isso ai gente É bom, mas É isso ai gente Não tem problema É isso ai gente Vamos amor Não tem problema É isso ai gente Ouve É isso ai gente Vamos amor É isso ai gente Olha lá, gente Avatar, hein? Equilíbrio perfeito, amor Parabéns Depende de tanto que eu fiz aqui Olha lá, pula que nem uma rã Pula que eu fiz aqui 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 Cansou, né? Vamos lá, Isaí Não pode, não pode Oh, meu Deus Gente, a Camille daqui a pouco não consegue Vocês tem que dar like nesse vídeo Pra ela conseguir fazer mais vezes, gente Já se inscreve e compartilha O que você tem a dizer, amor? É gostoso Mas é cansativo Pra quem não tem costume Eu acho um exercício muito dispense Vai, amor Segue aí Eu tive que seguir e seguir Tem um momento que eu até desmaiei Já, já era agora Vai pro outro, amor Outro, amor Tem demais, amor Levanta mais a perna Vamos, sem dor Não tem ninguém Sem dor, sem ganho Isso é chato, isso é chato Não, tem que ficar a pé Olha, tá acompanhando a gente Vai tocar em 3, 2, 1 Ih, volta pra agachamento Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Segue, amor Segue, amor Vamos que você consegue Vamos que você consegue, amor Não tem ninguém Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Tá funcionando Olha lá Eu tô fatíssima Vai lá, amor Sem dor sem resultado Tem dor sem resultado Pegar a água da história Pessoal, hein, já vai Acho que eu tinha que me alugar primeiro Tinha nada Isso aqui é só alugar depois Vai, vai, ó Olha Olha Olha, ela consegue fazer Mas eu não consigo Ai, pelo amor Eu tenho 18, falta pouco Tá acabando já o vídeo também Eita, eita Ixi, agora é fechado Vamos, amor Vamos Não, eu consigo Segue o ritmo Segue o ritmo Faz o jeito que você consegue Faz o jeito que você consegue O coração já tá acelerado Eu tenho medo Ele tem nem falta aqui Não tem não Vamos lá Tem que ficar Tem que ficar, aguenta Não, ok, tudo bem Quando eu fiz isso Meu braço tava doendo Não tava aguentando, não Respira Vai Acelera, amor Acelera Mesma coisa comigo Tá vendo, gente? Tensou já, amor? Os caras podiam um pouco mais devagar E o seu ritmo hard Pra mim Ritmo hard Próximo treino vai ser a camisa da sonoporidense, gente Só que não Pronto O que que você achou, amor? Muito bom Muito bom? Gente, olha isso Eu estou suada Eu estou suada Eu estou em sopa Eu estou muito suada Se inscreve no canal Ixi, ela tá ruim, gente Calma Se inscreva no canal Deixem o joinha Porque eu acho que eu mereço E é isso, gente Compartilha nas redes sociais, gente Não, não compartilha não Compartilha sim Eu, você não compartilha não? Compartilha Jesus Não tem mais nenhuma última palavra? Acompanhe, gente Porque eu vou começar a fazer isso aqui todo dia Ixi, ela falou E o Jefferson Jun Eu não Eu estou fora dessa Eu estou fora dessa Tchau 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 Tchau